E a seleção de Camaragibe tentou passar pela marcação, melhor ali para o Lucas. Lançamento do Lucas para dentro da área, dominou na perna esquerda, bateu cruzado na trave. O roteiro da M vai nablar. A Flávia está conosco, o Igor, o Nilcinho Holanda está com a gente também. O ideal desses primeiros minutos, feito pela Thaís Ramos, não conseguiu fazer o domínio. O Carlos, a bola já volta para Goiânia. Só vê essa descida da equipe hesitante e chega para fazer o desarme o Lucas. O Paulista, o Magno José, árbitro do jogo, olhou para o Camisa 6 e disse, levanta aí garoto. Lá vem o Lucas, que aí na hora do passe acabou errando o Lucas Rafael. Vai colocando na frente e o carrinho do Lucas. E o palmeciador e o goleiro da seleção do Pesquera. E duas derrotas para a seleção de Goiânia. Só que recentemente acabou perdendo o pai, o Felipe. Hoje não está aqui no jogo. Já tocou, recebeu, vai envolvendo, lá pela direita, caiu, pneu volta, metragem de seguido o fute. O Rafael vai chegando a nove gols na competição. O Rafael vai chegando a nove gols na competição.